Bem-vindo, Romero. Começa e convida você para fazer a leitura orante da Palavra de Deus aqui conosco. Por isso, abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Essa é a Palavra de Deus que vamos meditar hoje. E para isso, contamos com a presença do Padre Camilo aqui com a gente. Bom dia, Padre. Bom dia, Bianca. Uma alegria mais uma vez podermos juntos rezar e nos alimentar da Palavra do Senhor. Essa Palavra que realmente nos alimenta e nos faz cada vez mais ter fé e crescer, inclusive, também na nossa espiritualidade. Como é bom poder acolher no coração uma Palavra que faz diferença na nossa vida. A Palavra de Deus sempre nos faz bem. A Palavra de Deus nos faz viver a bonita experiência de nos sentirmos amados por Ele. E o amor de Deus, na verdade, é o grande alimento que nos sustenta e nos faz caminhar na vida revestido de esperança. E para que a gente possa realmente refletir a Palavra de Deus nesse momento, eu convido você para rezar junto conosco. Pedir para que o Espírito Santo ilumine nossa vida e esse momento. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, já iluminados pelo Espírito Santo, chegou o momento de ouvirmos a Palavra de Deus. Jesus foi com seus discípulos às aldeias de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, perguntou aos seus discípulos. No dizer do povo, quem eu sou? Responderam-lhe. João Batista para outros, Elias para outros, ou um dos profetas. Jesus perguntou-lhes então, E para vós, quem sou eu? Pedro respondeu, Tu és o Cristo. Então ele ordenou-lhes severamente que não falassem dele a ninguém. Então começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem devia sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, Ser morto e ressuscitar após três dias. Falou-lhes isso abertamente. Então Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, virou-se e, olhando para os discípulos, censurou Pedro com estas palavras. Palavras, afasta-te de mim, Satanás. Teu modo de pensar não é o de Deus, mas o dos homens. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Padre, diante deste evangelho, dessa palavra de Deus, por que Jesus não queria, ou melhor, pediu para que afastasse o Satanás dele? Por que essa atitude de Jesus para com Pedro, quando Pedro foi repreendê-lo? Quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, o que as pessoas andam falando dele? Jesus não estava preocupado com a sua popularidade ou com o seu ibope. Jesus queria saber se realmente os discípulos que caminhavam próximos a ele, que o escutavam diariamente, que sentavam com ele à mesa, se o coração destes discípulos estava conseguindo, revestidos pela fé, enxergar quem de verdade é Jesus. Quando Jesus faz a pergunta, o que as pessoas andam falando de mim? Nós vimos que deram muitas respostas. Ah, uns dizem que é João Batista, outros que é as Elias. E João Batista e Elias foram pessoas importantes. Então, no fundo, as pessoas, o povo, enxergava Jesus como uma pessoa boa, alguém que estava fazendo o bem. Só que Jesus é mais do que isso. E Jesus, então, pergunta para os discípulos, porque eles têm que ser os primeiros a responder o que Cristo significa na vida deles para que eles sejam capazes de dar testemunho de Jesus para a vida dos outros. Então, Pedro assume aí a voz do grupo e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus manda que eles não digam isso a mais ninguém. Por que, Bianca? A imagem que o povo judeu tinha do Messias era daquele que sozinho resolveria todos os problemas. É aquele que viria com superioridade, com um grande poder divino e restauraria toda a paz, tiraria toda a maldade e faria tudo pelo bem do povo, mas de uma forma sozinho. Essa era a mentalidade que os judeus tinham do Messias. E também era assim que os discípulos pensavam que o Messias deveria ser. Por isso, quando Pedro diz, tu és o Messias, e Jesus diz, tudo bem, mas eu não sou o Messias que a maioria das pessoas querem receber. O Messias vai ser rejeitado, vai sofrer, vai ser perseguido, vai passar pela morte. E quando Jesus revela qual é o verdadeiro Messias que ele é, os discípulos têm dificuldade de aceitar. Nossa, mas não é esse Messias que nós queremos. Nós queremos o Messias que resolva todos os nossos problemas e que faça tudo e que nós apenas recebamos benefícios. Ele vai resolver todos os problemas. Então, Pedro tem dificuldade de aceitar que Jesus não é o Messias glorioso, o Messias do poder, Jesus é o Messias que faz a experiência da dor, Jesus é o Messias que vai passar pela cruz. Por isso, Jesus repreende Pedro, dizendo, olha, esse jeito de pensar o Messias poderoso, esse não é o projeto de Deus. Então, afasta-te de mim. Se você continuar pensando desse jeito, não pode ser meu discípulo, porque você pensa ainda a salvação do mundo a partir da lógica do poder dos homens. Você ainda não pensa a partir da lógica do poder de Deus. E a salvação de Deus vai passar pela experiência da entrega da vida no altar da cruz. Aliás, justamente essa repreensão foi o trechinho que nós separamos aqui para que a gente possa meditar um pouco mais também. E eu convido você aí em casa a acompanhar conosco esse trechinho também do Evangelho. Exatamente aí, como está, como nós estamos falando, padre. É interessante a gente pensar que é necessário termos a consciência da cruz na nossa vida. A gente, obviamente, queria que tudo fosse esse mar de rosas, mas a vida não é assim. Mas a cruz, padre, não nos deixa menos indignos, muito pelo contrário, nos faz cada vez mais dignos do reino dos céus. Isso mesmo. A lógica da salvação em Deus, ela não passa pelas facilidades humanas que às vezes nós buscamos. Do fundo, nós não queremos a cruz. Em muitos momentos, nós até a negamos, né? Mas essa é uma condição indispensável para ser discípulo. O próprio Cristo vai dizer no momento, quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, tome a cruz de cada dia e venha comigo. E Jesus teve uma grande dificuldade de colocar no coração dos discípulos esta consciência, que a vitória da vida em Deus passa até mesmo pela capacidade de perder a vida. Não é a força do poder do mundo que vai instaurar o novo reino, mas é a capacidade de amar que cada discípulo aprende do próprio Cristo. E só existe amor verdadeiro naquele que é capaz de doar a vida. Por isso, Pedro teve dificuldade de entender, mas se o Senhor é Messias, então as coisas deveriam, de hoje em diante, se tornarem mais fáceis para nós. Jesus diz, eu não vim trazer a facilidade, eu vim trazer a capacidade do amor. E o amor é a coragem de enfrentar a dor, o amor é a coragem de renunciar à vida, o amor é a coragem de ter compaixão, o amor é a coragem de abraçar a cruz para salvar a vida do irmão. Por isso Jesus disse, né? Repito. Não digam para os outros que eu sou o Messias, porque senão as pessoas vão querer que eu resolva todos os seus problemas e crie um mundo novo. Jesus queria que as pessoas fossem até Ele por causa do reino de Deus que Ele anunciava. E o reino de Deus se faz quando deixamos a palavra do Cristo mudar nossa mentalidade, nosso comportamento. Saímos de um mundo egoísta para um mundo mais fraterno. Saímos de um mundo de maldade e violência para um mundo de bondade e paz. Saímos de um mundo onde às vezes as nossas palavras e os nossos gestos matam e ferem o semelhante para um mundo de amor, onde a gente cura, salva e protege toda a vida. Padre, uma vez eu ouvi assim, eu pedi paciência. Deus me deu um obstáculo para eu poder ter paciência, criar a paciência. Eu pedi amor. Deus me deu também uma pessoa para que eu pudesse aprender com essa pessoa o que é amor. E assim vai indo também. Deus vai nos ensinando o caminho. Não que necessariamente Ele vá dar exatamente o que a gente pediu. Ele vai dar o caminho para que a gente chegue até o nosso objetivo, que é Ele também. Exatamente. A vida nos possibilita situações onde nós somos testados na fé. E é justamente nos momentos das provações que nós mostramos como a fé nos faz ser fortes. Como a dor que já possamos ter vivido, por maior que ela tenha sido, ela não nos derrubou. O amor de Deus nos sustentou. Então é bonito perceber que aquilo que a gente pede a Deus, às vezes nós acolhemos naquilo que aos outros nós oferecemos. Quando nós oferecemos um gesto de amor, é amor que nós estamos recebendo. Quando nós oferecemos um gesto de bondade, de fraternidade, é isso que Deus está fortalecendo dentro da gente. Então são as situações adversas da vida, a experiência da cruz de cada dia, que mostra que Deus está sempre presente. E a lógica do seu amor que nos fará vencer tudo isso. Padre, então eu vou pedir para a gente encerrar esse momento nosso, uma oração, para que a gente tenha também essa lógica na nossa vida. E aí entenda que a gente tem que aceitar cada vez mais os designos de Deus. E você que nesta manhã abriu o seu coração e acolheu esta bonita palavra do Cristo. É muito importante que você seja capaz de responder quem é Jesus na sua vida. Que lugar Ele ocupa no teu coração? Que significado Ele tem em sua história? Porque somente quando você for capaz de dizer quem é Jesus para você, é que a sua vida vai se transformar também num testemunho do amor dEle para os outros. Então se você está com a Bíblia, coloque a mão sobre a palavra do Senhor. Vamos rezar pedindo que a palavra de Jesus toque o nosso coração e a nossa vida possa responder quem Ele é para nós. Senhor de bondade, dê-nos a graça de guardar no coração com alegria e amor vossa palavra. Vós quereis constantemente que possamos dar esta resposta de amor, dizendo quem o Senhor é, que lugar o Senhor ocupa em nosso coração. Pois só assim, nossa palavra e nossas atitudes vão revelar para o coração dos outros a grandeza do reino de Deus que o Senhor veio anunciar e trazer. Ensinai-nos, Senhor, a ser para o mundo uma resposta da vossa presença e que cada vez mais proclamemos a grandeza do vosso amor. Como Pedro, demos testemunho da nossa fé, mas sabendo que a fé em vós nos leva a viver a experiência da cruz, mas a fidelidade à cruz nos levará também para a vitória da vida. Isso vos pedimos, vós que com o Pai viveis e reinais no Espírito Santo. Amém. Tato, que bom começar o dia ouvindo a palavra de Deus, meditando e principalmente fazendo com que ela se torne uma sementinha no nosso coração para florescer. Cada vez mais a gente precisa semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Só naquilo que Deus fala, a gente encontra uma palavra de esperança para a vida. Obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, um abençoado dia. Amém. 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 Amém.